E aí galera, já dispendente, está com uns ramos de 1,5m de altura e precisa fazer uma poda, vamos reduzir ela até aqui. Porque se você deixa ela muito comprida, ela não consegue alimentar todos os galhos, e nós vamos tentar fazer com que ela, com que ela alimente, deixa mais curta um pouco, não precisa de uma poda. Uma planta desse tamanho. A jade pendente tem o nome de, ela é um senécio. Senécio, senécio jacobicene. Jacobicene, é o seu Jacob que fez, que registrou ela. Vamos deixar ela assim, que depois ela vai tombando para fora. Ela está envergando assim, ela começa a formar um galho de assim, para dar flor. Aqui já foi feita uma poda, e ela soltou outro galho. E aí 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 Ok galera E aí Feito o replante O plantio no acuia 21 Vai soltar seu sistema radicular aqui Formar ele Vai ficar muito mais ruim do que essa que estava aqui Do que estava comprida Nós deixamos ela assim Porque ela com o tempo Ela vai demonstrando que precisa fazer poda Que ela vai soltando umas raizinhas aqui Ela vai soltando umas raizinhas aqui No tronco Está vendo aqui? Aqui Ao longo do tronco Então você tem que fazer a poda dela Ela mesmo Ela mesmo indica quando você tem que É só você observar a sua planta Ela vai te indicar quando é necessário uma poda Ok? Então esse foi o Senesio Jacobicene Eu acho que é o Jacob que deu nota Senesio Jacobicene É a Jade Pendente É uma folha igual da Jade Jade Pendente Por isso que ela já usa o formato dela E já põe o nome Tem mais um galinho aí Mas eu vou deixar Já encurtamos bastante Ok? Esse foi mais um vídeo Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Verde TV Eu vou deixar Aqui no cards Aqui Eu vou deixar O 071 Que eu fiz da Jade Pendente E quem fez Parece que foi a Isadora Minha netinha Está fazendo curso de botânico Vai se formar uma Dora E Eu vou deixar Aqui no retrô Bem aqui no canto Aqui Agora fica com mais espaço Eu vou deixar aqui no retrô O 349 Que fizemos outra Jade Pendente Na Cui 21 Só que essa daí já Viajou Mas eu já fui para Outros lares Ok? Então ficou assim Nossa Jade Pendente Daqui uns tempos Ela vai emitir Brotações Nas suas ponteiras E vai Desenvolver normalmente Ok? Esse foi mais um vídeo Se você gosta de plantas Se você gosta de Botânica Vem para o canal Se inscreve aí Põe em todas Compartilhe Se tem mais alguém Que Que gosta desse gênero E E não conhece ainda Do Quintal Verde TV Traz para cá Nós vamos trocando Experiência Ele ensina um pouco E nós ensinamos Outro pouco Volta e meia Eles dão comentários Só Isso daí Não está certo A gente vai ver Não está certo mesmo E corrige E mostra o erro E assim Aprendendo Sabe por quê? Porque nós somos Botânicos Amadores Não fizemos curso Estamos fazendo curso Aqui no Quintal Verde TV Autodigitado Vai demorar Ok? Mas enquanto isso Nós ficamos filmando E vocês vão assistindo Recado aqui Aqui Você já escreveu né? Coisas todas lá Então está ótimo Vou te mandar todos Ok? Forte abraço Tchau 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 Tchau